Olá, gente! Mais uma receita, tá? Eu tô tendo muitos pedidos de sabão em barra com um litro só, tá? Quer dizer que eu já fiz, só tô esperando secar pra poder mostrar a vocês. E também recebi o pedido de um ou outro, mas eles querem um pouco mais potente. Então, vamos lá. Aqui tem 550 gramas de soda, em escamas 99, tá? Vou colocar um litro de água. Vou dar só uma mexidinha aqui, pra não ficar ida. Quando ela estiver dissolvida, eu volto pra gente terminar, tá certo? Gente, já dissolveu, tá? Eu vou colocar 4 litros de óleo. Aqui tem 3. O horno, tá? E aqui tem mais um. Vamos mexer. As pessoas reclamam muito o cheiro de óleo, eu tô tentando o máximo. E o de sal que eu fiz, pelo menos eles não reclamaram. Então, por isso que eu vou fazer parecido, tá? Eu vou acrescentar aqui. Agora eu já dissolvi tudo, já, gente. Tá, ó. Tem bicarbonato aqui. Eu dissolvi 400 ml. E eu dissolvi também 400 ml de sal, ó. Tá aqui, ó. Pra gente poder ser bem rápido. Porque esse sabão aqui, ele não tem necessidade de ficar batendo muito. Se eu quiser, posso ir com a batedeira mais rápido, né? Pra não demorar tanto o vídeo. Eu vou colocar agora 500 ml de amaciante. Como eu disse, as pessoas estão pedindo pra que ele não fique com cheiro. Esse amaciante aqui é caseiro, tá? E por incrível que pareça, esse é o caseiro que eu fiz. Mas não é o que eu fiz com sabonete, não é o que eu fiz com sabão azul. Ele ficou muito bom. Foi o que eu coloquei da outra vez também. Tá? Como eu disse a vocês, eu já dissolvi em 1 litro de água, tá? 400 ml de bicarbonato de sódio. E 400 ml de sal. Praticamente a mesma coisa. O bicarbonato de sódio, ele devolve, né? As roupas, aquele brilho, né? Aquela roupa que tá ficando já fosca. Então, ele ajuda bastante, hein? Então, esse sabão aqui, ele é especificamente pra roupa, tá? O outro dava até pra pegar. Você pode pegar e botar pra dar brilho. Se você quiser, tá? Mas, eu estou fazendo especificamente para lavar roupas. Porque o bicarbonato, a gente limpa o fogão, a gente limpa as panelas, a gente limpa tudo. Então, não tem problema nenhum. Mas, quando eu pensei, tive a intenção de fazer sabão, a intenção foi porque as pessoas estavam pedindo e mandando recado. Ó, já tá dissolvido aqui, nessa minha panelinha que vocês já conhecem. Tá? Tá com um litro de água aqui. Dissolvido um litro de água com... Vou ter que pegar outra colher, porque fica um pouquinho no fundo. Tá? Só um momentinho só. Não vou demorar não. Eu não vou... Eu vou dar uma paradinha aqui. Pronto, gente. Já peguei a outra colher. Pra dar uma batidinha aqui. E... Eu vou dar um litro de água com 400 ml de bicarbonato de sódio e 400 gramas de sal. Mas, não é a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Quase. Porque o bicarbonato de sódio, nós também podemos usar em massas, pra não fazer transbordar. Nós podemos usar em tudo isso. Pra higiene bucal, escovar os dentes, tudo isso. É como um sal. É que eu atendo a pedidos. Então... Pra acelerar, eu vou dar uma batidinha com a batedeira, gente. Tá ok? Deixa eu atir, gente. Já tá... Um pouco de creme de leite. Nós vamos colocar na forma. Eu coloquei um plástico. Tá? Na forma. Vamos ver se vai caber em duas. Depois, o pouso vai caber em uma só. Tá? Bom, é o que a gente precisa fazer. Vamos colocar um plástico. não tenho muito hábito de colocar plástico, mas depois que a minha forma quebrou, a gente aprende, né? Esse restante aqui, ó, gente, sobrou um pouquinho, eu vou colocar na outra forma, mas pra não demorar muito o vídeo, ok? Ok? Eu vou colocar logo, pra evitar falações, né? É bom a gente pagar pra não se aborrecer. Ainda que demora o vídeo, mas é menos uma reclamação, não há necessidade, né? Então, pegaram duas bandejas, pra ficar pequena. Vão ficar barras muito boas. Agora, não pode esquecer, gente, que o sabão de sal, ele é como aquele de detergente. A gente tem que ir marcando, passou três horas, vai marcando, porque ele endurece fácil, né? Não dá pra cortar fácil. Ele demora, uns demoram e outros, assim, vá para de volta. Então, você marque direitinho, tá? Vai marcando, esperando ele secar. Vai tá marcadinho, vai tá... Ali, não precisa ter pressa de... De desenformar. Quando você vê que tá pronto pra desenformar, você faz. Bom, sim? Então, até ele ficar pronto. Um beijão! Olá, gente! Bom dia! O nosso sabão caseiro já está pronto pra desenformar. Não está pronto pra uso, porque ele tem que curar, tá? Eu fiz as divisórias. Essa parte aqui eu deixei um pouquinho maior, porque... É... Pra ver se faz uma barra... Se conseguia fazer uma barra parecida com as do mercado. Foi eu mesmo que fiz. Como eu boto pra vender, então eu... Eu cortei assim. Eu vou desenformar, tá? Tá com plástico, ó. Cortei com plástico. Tá solto já, na lateral, ó. Tá tudo solto. Mas pra não demorar muito o vídeo, eu vou soltar tudo. E vou colocar uma aqui nessa bandeja pra vocês. Tá bom assim? Aí fica mais fácil. Não demora muito. Tá bom? Eu falei... Eu falei que ia colocar na forma, mas eu fiz questão de mostrar pra vocês como é que ele tá lindo. Tá? Agora aqui eu vou dar continuidade ao corte. Vou colocar na bandeja. Olha, gente. Resolvi deixar aqui mesmo. Tá? E ainda precisa secar um pouco mais. Mas ficou ótimo. E eu vou fazer uma pequena demonstração da espuma. Porque sempre que cobram... Então eu tenho aqui, ó... As espinhas da faca. Tá? Que eu tirei. E eu tenho uma bacinha aqui. Ó. Vamos ver se faz espuma. Que não é a espuma, tá? Que... Ó. Faz sim. Que dá efeito ao sabão, tá, gente? Não é a espuma. Ao contrário. A espuma faz até mal ao meio ambiente. Mas, como pediram, eu tô demonstrando aqui pra vocês. Exato assim. Então foi feito o teste da espuma. O nosso sabão está lindo. Deu mais de 3 quilos. Cada peça dessa aqui. Deu 500 e... Deu... Perdão. É... 440. E as outras também. 200... 3 quilos e alguma coisa... Deu... Essa... Esse... Essa bandeja pequena. E tem a outra. Eu vou deixar a outra secar um pouquinho mais. Para poder estar retirando. Porque, como eu disse, esse sabão, ele demora a secagem dele. Porém, para cortar, a gente tem que cortar logo. Porque depois que ele seca, não tem como cortar. Deu para entender? Coisa de doido, né? Então. Então é assim, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Me pediram sabão potente. Para mim, esse é um sabão potente. Tá? Então fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Um beijo bem grande.